A prisão temporária do ex-governador do Amazonas, José Melo, que expirava hoje, foi convertida em preventiva e a ex-primeira-dama, Edilene Oliveira, foi presa na manhã desta quinta-feira pela Polícia Federal em Manaus. Os dois são suspeitos de envolvimento em organização criminosa que teria desviado 110 milhões de reais da saúde pública no Estado desde 2014. No pedido de prisão preventiva do ex-governador e da esposa, o Ministério Público Federal reforçou que há fortes indícios contra o casal de participação em crimes contra a administração pública estadual, bem como de fatos novos revelados de ocultação e destruição de elementos de provas e intimidação de testemunhas. Os investigadores tiveram acesso a imagens que mostram Edilene, a filha e outro familiar, pedindo a funcionários de uma empresa de guarda-volumes que arrombassem box alugado para retirar caixas com objetos. As chaves haviam sido apreendidas pela PF no dia anterior. Ainda segundo a investigação, em outra empresa que a mulher do ex-governador é sócia, foram apreendidas planilhas com detalhes de diversos contratos suspeitos de irregularidades. Sócios de uma empresa que reformou a mansão de José Melo, na capital, teriam sofrido tentativa de intimidação quando foram depor na sede do MPF nesta quarta-feira. Para a defesa do casal, os argumentos apresentados à justiça não são corretos e pretende ingressar com pedido de habeas corpus em Brasília. O que a gente está aqui, mais uma vez, reiterando é que não há nenhum fato novo ou concreto que determine uma prisão. O ex-chefe do Executivo Estadual teria recebido propina, assim como ex-secretários de governo presos. No total de 20 milhões de reais. O ex-secretário de administração e irmão dele, Evandro Melo, é suspeito de ter sido intermediário entre o médico Mohamed Mustafa, apontado como líder da quadrilha, e o ex-governador. Mohamed tinha ligação com o Instituto Novos Caminhos, que possuía contratos firmados com o governo do Estado como organização social. Análises feitas pela Controladoria Geral da União indicam que houve um aumento do patrimônio do ex-governador, considerado incompatível com o salário que recebia de 30 mil reais. As contas da família foram bloqueadas há bastante tempo, só encontraram o dinheiro declarado, lícito. Na casa dele, o valor que tinha era proveniente de um empréstimo bancário, que já foi demonstrado e isso... Música Música Música